Lá no atacadão do bairro Petrópolis, bom dia Viliane, conte pra gente Bom dia Laís, é isso mesmo, atacadão do bairro Petrópolis, cheio de oferta e hoje é quarta-feira da carne A gente tem muita promoção por aqui, você pode encontrar o cupim maturata por R$ 44,90 Então você não pode perder aí essa oportunidade cupim maturata R$ 44,90 A gente tem também a fraldinha, a fraldinha maturata está por R$ 53,90 o quilo R$ 53,90 o quilo A gente também tem a panceta suína por R$ 27,90 o quilo Quem tiver aqui querendo comprar uma sobrepaleta suína, o quilo está custando R$ 25,90 A gente também tem aqui o peito, né, friboi por R$ 24,50 R$ 24,50 o quilo, então tem muita oferta pra você aproveitar nessa quarta-feira da carne aqui no atacadão do Petrópolis Lembrando que em breve aqui vai estar inaugurando a parte do açougue, padaria, frios e fatiados Então está tudo sendo organizado pra em breve ser inaugurado e poder atender ainda melhor os clientes aqui do atacadão do bairro Pinhorópolis Lembrando que o atacadão ele recebe todos os cartões, crédito, débito, recebe PIX, também pagamentos em espécie Então não tem como você não aproveitar as ofertas O atacadão fica aqui na Avenida João de Barros, número 101, no bairro Petrópolis E todo mundo aguardando vocês aqui, cheio de promoções Volto contigo, Laís Arrasou, Aviliane! Daqui a pouquinho você retorna com outras ofertas Obrigado!